Rápido, rápido, olha o toque, olha o toque, olha a medida, é só ajeitar, é só chegar Bernardo, bateu por cima de cobertura E aí, fala galera, beleza? Bernardo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E galera, no vídeo de hoje tá aqui com vocês mais um episódio aqui do Rumo ao Estrelato Eu não perco isso pra vocês e mano, é o seguinte, hoje eu estou muito feliz porque tem novidade aqui no canal pra vocês Então mano, se você apoia o canal e quer mais vídeos como esse, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo E no último episódio foram mais de 3 mil likes e passamos de 50 mil views, beleza? Então vamos para o vídeo de hoje, começando aqui primeiramente em calendário, velho Hoje eu vou trazer pra vocês aqui 6 jogos, todos eles serão aqui pela Liga Só que vai ter um jogo pela UEFA Champions League, a sexta rodada, eu já classifiquei, então eu não vou jogar, beleza? E é claro que hoje o nosso principal objetivo é se tornar líder da competição, a gente tá em segundo com 25 E quem sabe a gente ser artilheiro da Liga, o Neymar tá com 9, hein? Bom, então vamos lá porque hoje vamos jogar contra o Osasuna dentro de casa Por esse jogo foi escalado como ponta direita, não sei por qual motivo Vamos lá então, seja o que Deus quiser, partiu! Bora pro jogo! Eu sou o Milton Leite e trago aqui pra vocês os comentários de a inconfundível voz de Mauro Cabelos ao vento, Betinho Pois é, Milton, você lembra daquele comercial antigo? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença Tá pro jogo, meu Olá, meus amigos, estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já já! Vamos lá então, galera, tá autorizado, rola a bola, novamente, né? Sempre de início eu tô jogando como ponta direita E vamos ver se a gente faz melhor do que no último vídeo, né, cara? A gente não jogou muito bem, não, ó Vem, Bernardo, ó, tô passando, calma, olha o toque na ponta Se quiser devolver, olha o toque por cima, mano Tô passando aqui, é só devolver Toca pra Cristiano, vai tentar bater pro gol Tocou no inimigo de novo Ó, vamos tentar pedir essa bola bem aqui Ótima oportunidade, lá vem Bernardo, tentou cabecear pro gol Ó, se quiser tocar aqui, Bernardo vem Bernardo vem, limpou a jogada, tá indo com tudo pra cima Vai levando, tocou rasteiro, bateu, Cristiano, é gol! Tá lá dentro, garoto Nossa primeira tentativa, nosso primeiro contra-ataque A gente toca no Papai Cris, e é gol, mano Ó, lançamento na área, vai cabecear pro gol Pegou, valeu, Cristiano, valeu, Cristiano Olha o toque, deixou pra trás Vou tentar buscar o ângulo, bateu em cima do maluco Vou tentar tocar aqui agora A bola sobrou, bateu pro gol e tá lá dentro, mano Pra fazer 2 2 a 0 Chegando Chegando, boa Aí, Bernardo, dominou legal Olha que toque, bateu Nossa, que glaço, mano Quem esse cara é? Galio, velho Não sei, mas foi um golaço meio de voleio Calai o nome dele, velho Vai Beleza, beleza, beleza Vai rápido, vai rápido Passa, Cristiano Passa, Cristiano Passa, Cristiano Olha o toque de cabeça do monstro Bom, se sair um gol aqui de cabeça vai dar muito bom, hein Vou tentar cabecear Não deu, não Olha os toques, toca aqui, toca aqui, toca aqui Calma, Bernardo, bate pro gol Caramba Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, né, ó Partiu, Bernardo Olha só, chutou essa... Nossa, nossa É, galera Real Betis ganhou de 3 a 1 Atlético de Madrid também ganha Barcelona ganha de goleada E a gente continua em segundo, né, cara Real Betis com 30 pontos E o Barcelona subiu, tá com 26 Bom, então agora é o seguinte É jogo contra o Celta de Vigo pela Liga Minha preocupação é que o Neymar agora tá com 10 gols Bernardo Fica focado O escalado como centro avante E o nível de confiança aumentou pra 100% Vai-se-bora, Bernardo Vai-se-bora, Bernardo Calma, calma, calma Você dá espaço, tu limpa E bate lá na gaveta Ó Vamos tentar bater assim, meio que fechadinho, hein Pegou, bateu pro gol, mano Toca aqui, toca aqui Será que consegue tocar? Beleza, maravilha Maravilha mesmo, mano Olha o toque Na medida É só devolver Vai-se-bora, Bernardo Vai levando, vai levando Olha o toque rasteiro Pra Cristiano Matador Tá desse jeito, mano A gente pega Para-se pela direita Toca no Cristiano E a gente resolve Bora, Bernardão Boa, Bernardo Toca de novo Toca de novo aqui Bate pro gol Essa bomba, moleque Que golaço Comemoração A lá Homenagem à CR7, né, cara Aqui Limpou Foi na frente Vai levando Bernardo Vai trazendo Olha o toque por cima Pra Cristiano fazer o seu segundo Essa dupla Ninguém segura, mano Aqui, 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 aqui Beleza Partiu o Bernardo Vambora Vambora Calma, calma, calma Calma, olha o toque por cima Mano, olha que toque Meu Deus do céu É pra fazer, cara Eu dei 3 assistências no jogo, mano Que que é isso, hein, Bernardão? Bom, galera Fim de papo Termina o jogo E ganhamos De 4 a 0 Com um gol do Bernardo E 3 assistências Caramba, Real Betis ganhou de novo De 3 a 1, mano Complicado, hein Barcelona também ganha E a gente tá na cola, cara A gente tá na cola É, galera Vamos lá Porque agora é contra Hoje é TAF Novamente dentro de casa, tá? E a gente dá uma encostada A gente lhe areia perto do Neymar Neymar tá com 11 A gente tá com 8 A diferença ali é só de 3 gols Bom, galera Então vamos fazer o seguinte No último jogo Foram 3 assistências Vocês não podem reclamar Que eu tô fominha Só que nesse jogo, cara Eu vou ter que ser fominha Bora ver se dá, hein, ó Bateu o Bernardo Pro gol Não Aí não vacila, mano Ó, dominou Pode bater pro gol direto Desviou Gol Aí não, hein, time Aí Não Finalmente aconteceu O primeiro gol do jogo Beleza Calma Olha o toque Só devolver, mano O time precisa ficar mais esperto, cara Ó, ó Entregou o ouro Entregou o ouro Sai da frente E bate pro gol Entrega pra ver Boa Cristiano, é tua, garoto É tua, Cristiano Só volta Só volta Partiu o Bernardo Olha o gol Olha o gol Vem cá Cadê o papai Cris? Cristiano Ronaldo, moleque Comemoração igual a dele Comemoração igual a dele, mano É, galera Fim de papo E ganhamos aqui de 2x1 De virada E olha só Real Betis perdeu o jogo de goleada Barcelona perdeu também, mano Valência empata E a gente é líder 34 pontos A diferença é de 1 para o Real Betis Bom, então é o seguinte Primeiro objetivo alcançado Somos líder da La Liga, né Agora é pegar o Neymar Que tá com 11 gols A gente tá com 10 Só que agora é jogo pela UEFA Champions League Eu falei que ia simular Porque eu já tô classificado, né E olha aí, ó Real ganhou de 1x0 Temos o Paris Saint-Germain Perdendo o jogo O Chelsea perdeu também Bom, então do grupo G A gente se classifica em primeiro, hein 14 pontos Manchester City também Beziquitas e Wolfsburg Ajax e Tottenham O Sport Juventus ficou de fora Caramba Manchester United Atleta Madrid também ficou de fora, cara Freiburg CSK de Moscou também passa Roma tá de fora Paris Saint-Germain fica em primeiro Real Betis e Chelsea É, agora é o sorteio, né Vamos ver quem a gente vai pegar Ó, Tottenham e Beziquitas, mano Sport e Paris Saint-Germain Vamos pegar esse time aí, ó CSK de Moscou contra Real Betis E Dinamo Kiv, cara Contra esse outro time aí Chelsea, Freiburg Manchester City Ajax, Wolfsburg Contra o Manchester United Agora é fora de casa E contra o Leganes, né A gente tem oportunidade De passar o Neymar na artilharia E vamos buscar Vamos ver no que vai dar Vai, 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 vai Boa Entregar a paçoca Vai, Bernardo Tentou chegar Tentou roubar a bola Tô vindo aqui de bicicleta Bicicleta Caramba Só aperta, Cristiano Só aperta Toca aqui, Cristiano Bate pro gol essa bola Ó, o goleiro tá um pouco adiantado Ele tá passando o Cristiano Então eu vou tentar tocar nele Beleza, Cristiano Bate pro gol, Bernardo Caraca Tocou um pouco de Esperteza ali Vai Caraca, mano O nosso time não ganha Uma dividida Olha isso Vou levar o gol, mano O nosso time não ganha mais nada, cara Fora de casa Sempre é difícil, hein Calma Vai, 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 vai Beleza Ó, quem tá lá, ó Ó, quem tá lá, ó Ó, quem tá lá, ó Proça a bola Pelo amor de Deus Toca na frente Vai, 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 vai Beleza, beleza, beleza Agora se manda, Bernardo Se manda Toca, 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 toca Aqui Aqui Beleza Nossa Aqui, aqui Vai, 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 vai Bate pro gol direto Nada que eu faça dar certo É impressionante É impressionante Bate daqui então Vai Vai É, galera Fim de papo E perdemos de 1 a 0 Para o Leganes Tudo que eu fiz Nada deu certo Bom, pra nossa sorte O Barcelona empata E o Real Betis Perde o jogo Para o Atlético de Madrid Tá bom? E a gente continua Líder com 34 pontos É muita sorte O Atlético de Madrid Tá com 32 agora É, galera Novamente Fora de casa Sempre é complicado Contra o Saragoso Ainda pior E olha isso, mano Buem dia Close Neymar com 11 gols Vai Vou ficar um pouco mais esperto Cristiano, passa Cristiano, passa É tua Vai, se bora Vai, se bora De novo Bora na tabelinha Bora na tabelinha, Cristiano Se conseguir tocar na frente, mano Eu vou tentar Limpar aqui E vou tentar já fazer o gol Nossa Vai, vai, vai Tô passando Tô passando Dominou Tocou Pro jogo Pro jogo Rápido, rápido Rápido, rápido Chegou Limpou a jogada Deixou pra trás Foi levando Foi levando Foi levando Limpou a jogada Pode pintar o gol Nossa Vai, vai, vai Rápido, rápido Olha o Tô Olha o Tô Olha a medida É só ajeitar É só chegar Bernardo Bateu por cima De cobertura Meu Deus do céu Que golaço Que golaço Meu Deus do céu, mano Ele tocou Mano, olha só a categoria, velho Bora, bora, bora Na frente, na frente Beleza Partiu o Bernardo Tô levando Olha só o toque Na gaveta Tá, meu pai Olha só Lá vem Toca atrás Toca atrás Toca atrás Uai, foi pênalti, mano Eu nem vi, hein, galera Bora bater de cavadinha, hein Ó De cavadinha, hein, galera Corridinha Olhou Bateu de cavadinha, mano Tá lá dentro, cara Tá lá dentro E é dois gols do Mito Vamos lá Ó, o time tem que ficar Um pouco mais esperto, ó Embora na área Tira daí Nossa Bora, bora, bora Calma Chegou o Bernardo Olha só o lançamento Aí ficou fácil, né Aí ficou fácil pra você, né, bichão E aí, vai pegar o Red Trick Vai pegar Será que não consegue tocar a bola ali Aqui? Calma Calma Opa, deixou três pra trás Deixou três pra trás E pode pintar um gol, hein Pode pintar um golaço, hein Pode pintar o Red Trick, moleque Brinca pra ver, meu irmão Brinca pra ver É, galera Termina o jogo E muito obrigado, hein Muito obrigado Três a zero Três gols do Mito E dá uma olhada no Atlético de Madrid Ganhou do Barcelona, mano De um a zero Temos o Real Betis ganhando novamente E a gente tá com trinta e sete Real Betis com trinta e seis E Atlético de Madrid com trinta e cinco E o Barcelona em sete Bom, galera Então é isso Muito obrigado Não esquece de deixar aqui o seu like Se inscreva no canal Pra receber os próximos vídeos E olha aí, ó Bernardo Artilheiro, hein Objetivo cumprido Treze gols Cadê o Neymar? E a gente é líder com trinta e sete pontos Beleza? Não esquece de deixar o like aí, não E de se inscrever no canal Quarta-feira A gente tá de volta Beleza? Valeu Falou E tchau E tchau